O convidado de hoje da Razão de Ser é advogado, tem 30 anos, feitos já este ano, 30 anos que já lhe deram tempo para fazer parte da equipa de advogados que trabalha de perto com Juliana Assange, o fundador da Wikileaks, que neste momento está preso no Reino Unido, que já lhe deu tempo para estar envolvido recentemente numa ação legal que pretende responsabilizar líderes europeus pelas mortes no Mediterrâneo, para ter participado ativamente no movimento dos coletes amarelos em França, foi representante legal de alguns desses movimentos, para escrever um livro, ou mais do que um livro, mas pelo menos um livro muito popular contra Macron, o presidente francês Emmanuel Macron, criticando o presidente francês e a forma como ele ascendeu ao poder, trabalhou também no Ministério dos Negócios Estrangeiros francês. Apesar de todas estas razões, hoje o Juan Branco está cá por outra razão ainda, é por causa de um simpósio internacional chamado Resistências, que faz parte da programação do LeFest, o Festival de Cinema de Lisboa e Sintra, que começou esta semana e que para além de ser um festival de cinema também quer ser um sítio de pensamento, às vezes pensamento feito a partir de filmes. Já vai longa esta introdução. Juan, olá, bem-vindo, muito obrigada por vir-nos até aqui à Antena 3. Vamos começar pelo simpósio, aquilo que te traz aqui neste dia. Começou nesta sexta-feira, dia 15, vai ainda até amanhã, domingo, quem nos está a ouvir neste sábado ainda tem a possibilidade de apanhar o que se vai passar neste simpósio. O Juan Branco é o curador, o responsável pela curadoria desta resistência ou destas resistências. É preciso resistir a quê, Juan Branco? Acho que antes de tudo, o mais importante é resistir à violência política no sentido mais amplio do término. Há uma violência espetacular, muito visível, que é a violência física que se opõe aos corpos, que traduz-se em assassinatos, em todo tipo de formas que já se vê muito na televisão e nas médias. Mas é uma violência invisível que hoje em dia toca muita gente, em particular em Portugal, que é uma violência social e econômica, que falta hoje em dia de intermediação. Quer dizer por aí que a crise de 2008 provocou estragos maiúsculos na Europa e no mundo que nunca foram bem visibilizados, ao contrário de outros eventos importantes que provocaram muitas mortes. Há crise de 2008 que provocou mesmo consequências terríveis. Em França, um instituto de Estado, o Instituto de Estado dos Estudos Medicais, considera que o desemprego provoca, em França, só 15 mil mortos cada ano. Então há 30 anos que estamos em taças de desemprego similares em França, são 400 a 500 mil pessoas que morreram da incapacidade dos homens e mulheres políticas a resolver esse problema. Ou seja, não é um ato violento situado no tempo, mas é estendido no tempo. Pelo menos num ato situável, no sentido em que essas mortes são fruto de depressões, suicídios, cancros que aparecem demasiado pronto porque as pessoas estão estressadas, estão a sofrer e etc. E então essa violência que é muito invisível, acho que tem destruturado violentamente não só a sociedade francesa, mas sociedades no mundo inteiro e tem provocado à aliada de revoltas ou revoluções que estão a ver-se desde alguns meses em França, em Equador, em Algéria. Podia continuar assim e vamos ter representantes de todos os seus movimentos aqui em Lisboa estes dias. E a nossa ideia era tentar não somente dar acesso aos portugueses, às pessoas que estão a lutar nos seus países para compreender quais são as razões dessas lutas e o que é que faz que consiguerem montar uma frente contra o sistema político e económico que estava a fazê-los sofrer, mas também tentar encontrar as raízes comuns dos atos de resistência que têm nascido nesses países. Então há evidentemente gente que foi reprimida por ser resistentes políticos, que vamos acolher, gente como Chen Gongcheng, que é o mais grande dissidente chinês, que foi preso, é um avogado cego, que chama-se, tem o nome em China de ser o avogado aos pés desnudos, porque vinha de uma pequena aldeia chinesa e conseguiu salvar há menos pessoas, mulheres que tinham sido avortadas ilegalmente e defender a sua causa e tentar defendê-las frente à violência de Estado. Esse homem foi preso durante quatro anos porque tinha essa luta que não gostava ao Estado chinês e logo quando foi liberado foi enviado de volta à sua aldeia que foi simplesmente fechada ao resto do mundo. Mandaram aí centenas de polícias para impedir qualquer pessoa de aceder a essa aldeia e qualquer pessoa de sair. E ele conseguiu escapar, conseguiu escapar, entrar na embaixada americana em Beijing e daí escavar-se para a China. E hoje em dia segue sendo um inimigo político muito importante para o regime chinês e era importante para nós, por exemplo, acolher essa pessoa, reconhecê-lo pelo sacrifício que tem levado a cabo. Ele vai cá estar via videoconferência? Vai fazer uma videoconferência porque não pode sair dos Estados Unidos porque roubaram o passaporte, evidentemente sabemos quem, de maneira a impedir que ele viajara. E nós recebemos todas umas pressões importantes por ter acolhido ele, o que mostra que uma pessoa sozinha pode tornar-se uma ameaça para um regime tão potente como o regime chinês. Então a gente assim que tem um acto de resistência política importante, também acolhemos o Rafael Correa, que foi o presidente do Equador durante mais de 10 anos e que frente aos Estados Unidos defendeu o Julio Nações e o Wikileaks, defendeu as populações que sofreram do caso Chevron, que o maior escândalo ecológico que seja e que montou toda uma série de políticas sociais muito importantes em Equador. E de outro lado, vamos ter líderes de movimentos sociais, quer dizer, gente que não tem uma luta que podia-se considerar como diretamente política, como o Maxime Nicol, que é uma das figuras dos leigos amarelos franceses, e que tem simplesmente conseguido visibilizar a luta de pessoas que são das mais modestas e mais frágeis da sociedade francesa e tem conseguido pô-los ao frente com outras pessoas, ao frente da agenda mediática e política do país para tentar interrogar e frenar as políticas antissociais do presidente Macron. E é por isso que é muito importante receber essas pessoas, como a Chang'e-Chengel tampouco tinha nenhum título de notabilidade que permitia ter uma legitimidade a priori. A sua legitimidade sacou da sua luta e da sua capacidade de falar da vida cotidiana de pessoas que trabalham na logística, que trabalham em posições que são geralmente invisibilizadas na sociedade, mas também no espaço mediático e político particularmente, porque são gente que não tem poder econômico e então evidentemente é muito mais difícil para eles fazer-se ouvir. Isso faz, leva-me para esta pergunta, que é perceber, para ti, resistir a uma coisa que se faz melhor sozinho ou acompanhado, no sentido de uma operação mais individual ou coletiva. É mais importante começar pelas nossas vidas, pelas pequenas lutas da nossa escala micro ou por nos juntarmos a movimentos, a causas maiores, como os coletes amarelos, por exemplo? Acho que o filme que responde melhor a essa pergunta dos cinco que selecionámos é o Joker, que mostra como a partir de uma situação de violência individual, sofrida pelo personagem principal que é discriminado, que está numa posição de fragilidade extremadamente forte, vai-se construir, quase sem intenção, um movimento, se não político, pelo menos protopolítico, de resistência. Então o que mostra esse filme é a força que dá à saída do individual e à capacidade a um momento em transformar essa energia individual em movimento político. O que se passou com os chalecos amarelos em França é muito importante para responder a essa pergunta. Justamente em consequência da crise de 2008, que não teve nem portavozos, as pessoas mais frágeis da sociedade não tinham portavozos, nem nos médias, nem na política, nem em nenhum espaço público. E ficaram então a sofrer as consequências de uma crise invisível, porque tampouco os artistas conseguiam mostrá-la. E então acharam que as consequências da crise na sua vida eram da responsabilidade sua. Quer dizer que a gente perdia o emprego, a gente que não via o seu salário aumentar, a gente que sofria depressões, de separações conjugais, que ela era levada a formas violentas, que sejam conjugais, que sejam simplesmente anômicas de todo tipo. Pouco, de todo tipo, desculpa, essas pessoas descobriram, ou 17 de novembro de 2018, que eram milhões, que não era cada um que era responsável do seu sofrimento, mas que havia milhões de pessoas que viviam exatamente a mesma situação e que, por consequência, a razão dessa situação era uma razão política. Nesse momento houve uma liberação da culpabilidade muito forte, uma liberação psíquica quase, e um prazer descoberto ao fato de já não ter vergonha de estar numa situação de sofrimento e então, nesse momento, perderam toda a inibição frente ao estigma que os homens políticos estavam a pôr sobre eles, a dizer que os homens políticos eram gente civilizada, muito competente e, de maneira geral, que as classes dominantes tinham uma legitimidade para dominar e, de pronto, a gente mais normal, que não tinha a posição de poder particular na sociedade, descobriu que também tinham direito a falar, que não era normal que eles não tinham direito a ter acesso ao espaço público, que não era normal que não foram representados politicamente, que não tinha nenhum obreiro nem empregado na Assembleia Nacional em França, por exemplo, e tudo isso, então, provocou um tipo de um electrochoque democrático que permitiu, em parte, deixar a sociedade num melhor Estado. Durante meses já não se falou de imigração, do islam, como não se parava de falar e como já se tem recomeçado a falar estas últimas semanas em França, porque já não estavam à procura de buques emissários, quer dizer, a violência que eles recebiam, compreenderam que era uma violência política e que não era o resultado da pessoa lá do Sul, que já estava em dificultades, estar a tirar algo deles. E esse movimento não se tornou também violento, ele próprio, nas suas manifestações? O que foi interessante é que, como não havia representantes, como o movimento não era institucionalizado, não havia sindicatos, não havia organizações particulares, só havia gente mais ou menos visível, como o Maxime Nicol, o governo ficou muito destabilizado, muito destabilizado porque não sabia como reacionar frente a esse movimento social, que foi enorme, massivo, massivo. E mesmo em aldeias muito pequenas, em pequenas cidades, em grandes cidades, havia tipo, todos os dias havia ações de diferentes tipos e a imprevisibilidade e a ausência da representatividade de figuras desse movimento fez que o governo francês ficou paralisado e panicado. Soube-se, depois que Emmanuel Macron, depois da terceira semana de manifestações, tinham preparado um helicóptero para fugir do Alísio, em caso dos manifestantes entrarem no Alísio. E isso provocou uma reação que sustentadamente violenta de parte da polícia, porque não sabiam como... Desculpa, não é que não sabiam, que tinham ordens da parte do governo de reprimir o movimento, seja qual seja a consequência, e ficámos com mais de 10 mil pessoas que foram presas, mais de 500 que foram enviadas à prisão após uma condena judicial, houve 50 pessoas que perderam um braço, ou um pé, ou um olho, e mais de 3 mil que ficaram magoadas. São cifras delirantes. Quer dizer que estávamos habituados, e acho que foi em abril, em Rússia, houve uma manifestação contra o Putin, e houve 1.200 pessoas que foram arrestadas. E nós estávamos habituados, em França, a ouvir o governo protestar muito veementemente contra essa repressão política, e dizer que não era normal, não era aceitável, e o governo francês teve que ficar completamente sem falar, sem palavra, porque... Ia-lhe cair em cima, não é? Sim, porque a repressão política em França tinha sido muito maior que a que viveu nesse momento a Rússia, e então é muito difícil de aceitar para nós. O nosso régimen já nem era capaz de dizer a um régimen autoritário como o russo que o que estava a fazer saía-se dos límites, porque nós tínhamos saído muito mais dos límites, e por acaso o Putin aproveitou a oportunidade, e quando foi invitado por o Macron em agosto, em França, mencionou a violenta repressão política dos selicos amarelos, uma forma de provocação frente ao Macron, e o problema é que o Macron não teve nada para responder, e então aí houve uma situação que era muito reveladora e complicada. E então, nesse movimento de violência e contra-violência, o movimento teve duas escolhas. O deixava-se morrer, simplesmente, aceitava que a repressão fazia que já não havia possibilidade de mobilizar-se, ou de uma certa maneira respondia. E essa dialéctica da violência começou, e foi uma maneira para os selicos amarelos não deixar-se destruir. O que se passou é que nunca houve uma violência anômica, no sentido em que nunca houve violência contra cidadãos, ou contra policias que estavam aislados, ou, quer dizer, não havia vontade de fazer violência contra um corpo. Embora depois, quando o movimento ganha essas dimensões tão maciças, é muito difícil controlar cada aspecto que acontece lá dentro. Nesse sentido, eu falei muito, durante esse movimento, eu disse que, de maneira muito surpreendente, o movimento tinha feito a demonstração que a inteligência coletiva existia. Sem líderes, sem instruções particulares, os límites em quais o movimento ficou foram muito saudáveis. Não houve, por exemplo, houve um evento que fez muita polémica. Um momento, estavam a fazer uma manifestação em frente da Assembleia Nacional em França, e foram imediatamente dispersados pela polícia, com muita violência, então começaram a tentar... Era gente que tinha vindo de toda a França para Paris para manifestar-se. E às 10 da manhã, a polícia já estava a dispersar a manifestação, então, evidentemente, queriam continuar a manifestar. Então, quando começaram a andar nos barrios mais ricos de Paris, de pronto, encontraram-se em frente do Ministério da Porta-Vocie, do governo, que na época estava ocupado por uma pessoa, o Benjamin Griveaux, que é alguém que faz parte da notabilidade parisiana muito arrogante, que tinha falado dos franceses como... Desculpa, dos selos amarelos, como gente que fumava uma marca que é muito pouco cara e que tinha só carros que rodavam com gasóleo, com muito desprezo, de uma forma assim. Então, encontraram-se em frente desse Ministério e tinham passado em frente de um lugar onde havia ostensivos de trabalho, estavam a renovar uma casa e tomaram um deles e abriram a porta do Ministério. Romperam a porta, basicamente. Mas romperam a porta e saíram a correr imediatamente, tipo, panicados pelo gesto que tinham feito. Então, houve uma mini polémica nos dias a seguir, tipo, são fascistas que estão a tentar atacar o Estado de Direito, a República. E eu, ao contrário, achei que era um movimento simbolicamente muito forte. A ideia não era entrar no Ministério e apropriar-se o Ministério e tentar fazer um golpe, era só enviar um sinal a essa pessoa que estava nessa posição, por direito do povo, para representar a palavra do povo, como na porta-voceia, para dizer que não podia utilizar esse espaço para mostrar-se arrogante frente à população, que era uma coisa... esse espaço era da população em geral. Então, simplesmente, abriram a porta. Então, tem aí um acto muito pulsional, quer dizer, que não foi preconcebido, foi por puro azar que se encontraram nessa posição, mas que refletava uma forma de inteligência política interessante. Se eles tinham ficado dentro do Ministério e ocupado o Ministério e saqueado o Ministério, era intolerável. Mas compreenderam que o que tinham que fazer era só abrir simbolicamente as portas e sair e deixar as portas abertas para qualquer cidadão ter a possibilidade de entrar nesse espaço. Máximo Nicol, como disseste, um dos ativistas dos coletes amarelos que tu próprio defendeste, julgo eu, em tribunal, vai estar neste simpósio. Há muitos convidados internacionais, já falámos de alguns deles. Rafael Correia, presidente do Equador, que deu asilo à política Juliana Assange na Embaixada do Equador. Yannis Varoufakis, que foi ministro das Finanças da Grécia. Richard Stallman, fundador do movimento Software Livre. O português Miguel Duarte, o ativista que arrisca uma pena de prisão por ter participado como voluntário numa missão de resgate no Mediterrâneo. Só para fechar aqui o aspecto do simpósio, estas sessões acontecem em vários espaços em Lisboa, Espaço Nimas, Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra, na Universidade Lusófona, também no Tivoli. A entrada é livre. Sim, era muito importante ter a fazer. Eu fui invitado no Web Summit há 10 dias para dar uma conferência no Center Stage com um dos conselheiros do Trump sobre o Comércio Internacional. Falaste do preço dos bilhetes da Web Summit. Sim, quer dizer, eu encontrei-me num lugar em que o preço mínimo era 1.500 euros para entrar e ia até 25.000 euros, e em qual os únicos portugueses com quem me cruzava-se era a gente que estava a servir-nos. Era uma situação puramente colonial. Sim, francamente, num espaço em que está em Lisboa, mas de Lisboa não vem nada menos a gente privilegiada, que são os winners da mundialização, que chegam lá para colonizar esse espaço e para ficar entre eles, quer dizer, privatizar um bairro de Lisboa para fazer a festa à noite. É algo bastante particular, que ficava entre eles a todo momento. Então, nós, frente a essa arrogância, sim, arrogância mesmo inconsciente, porque a gente, quando um fica adentro, nos espaços VIP, não sei o que, a gente é muito simpática, quer dizer, ninguém tem consciência de fazer algo completamente absurdo e que pode trazer violência, decidimos ir aos lugares mais prestigiosos que temos, tipo o teatro, tipo ali, e abri-los, e abri-los e mesmo deixar a toda a gente vir, que qualquer pessoa que for interessada, que tenha um mínimo de interesse nesse tipo de questionamentos ou que querem tentar emancipar-se da situação política e económica atual, poderem vir a nós e simplesmente ouvir e falar com as pessoas que têm coisas, estou seguro, muito importantes para transmiti-los e para mostrar que, para voltar à pergunta que me fez sobre a luta individual e coletiva, que não há razão de desesperar, que mesmo em situações em países completamente, em quais as situações são completamente delirantes, como em China hoje em dia, que é um país totalitário, basicamente, um avocado cego, que não tem nenhum tipo de recurso, que vem de uma aldeia pequenina, pode mesmo provocar câmbios maiúsculos no sistema. Então é possível, tanto ali como aqui, e a questão é saber como fazer e que inspirações obter, e a verdade é que essas pessoas têm pouca visibilidade em geral, e então é difícil saber como é que funcionam de verdade e como é que fazem, simplesmente porque nós ouvimos falar das revoluções em Algéria, em Equador, em Hong Kong, vemos isso como algo muito, vemos imagens espectaculares, mas é muito difícil ter acesso à maneira, à realidade do que se está a passar, e como a gente se organiza, e quais são as realidades das confrontações, aos objetivos dos manifestantes do poder, porque podem ser legítimos, também há poderes que defendem-se de maneira legítima, frente a formas de resistência que podem ser ilegítimas, a ideia não é só ficar de maneira muito inocente a defender qualquer que tenta sublevar-se contra um poder. É muito difícil apreender as realidades no seu promenade. Sim, é muito difícil porque os jornalistas não têm capacidade financiera hoje em dia, os médias, para cobrir o mundo inteiro, é muito difícil enviar jornalistas lá para fazer a transcripção da realidade que se está a viver, é difícil para nós porque estamos com menos tempo que sempre, sempre com uma economia de atenção que faz que estamos empuxados a consumir conteúdos que não são, às vezes, os mais profundos, a ficar numa situação permanente, e esse tempo de repouso do espírito, de discussão, de conversa, acho que é importante tentar recriá-lo. E também aí é uma coisa importante, é que compreendemos que é difícil fazer saber a existência deste evento, e por isso vamos fazer primeiro o stream, mas também vamos filmar para deixar aberto esses elementos para logo a gente chegar um pouco tarde poder recuperar e ver o que se passou. Em todo o caso, vamos lembrar a quem nos estiver a ouvir neste sábado de manhã que ainda estão o tempo de sair de casa, se estiverem perto de Lisboa para apanhar o que vai acontecer neste sábado e também no domingo neste Simpósio Internacional Resistências, que acontece dentro do Festival de Cinema de Lisboa e Sintra, e o festival depois continua pela semana fora. Há bocadinho eu falei do Miguel Duarte, o ativista português que vai estar também neste simpósio. Outra pessoa que também vai cá estar, chama-se Homer Chate, é também um advogado que contigo, com o Juan Branco, o convidado da razão de ser deste sábado, foi um dos responsáveis por, em junho deste ano, quando é que foi junho deste ano, por uma, responsável por uma ação legal submetida no Tribunal Penal Internacional, que tem o objetivo de responsabilizar ou pelo menos averiguar as responsabilidades dos líderes e dos responsáveis europeus nos milhares, cerca de 14 mil mortes no Mediterrâneo que aconteceram nos últimos anos. Isto é um assunto muito complexo, mas, e vamos ver se eu percebi, Juan, o que estás a tentar dizer com esta ação, ou fazer, é que as mortes, estes milhares de mortes de refugiados a tentar atravessar o Mediterrâneo não são uma tragédia humanitária contra a qual não há muito a fazer, mas são ou podem ser responsabilidade de pessoas concretas, com nomes, que podem ser criminalizadas, ou responsáveis criminalmente por isso. é isto? Sim, é o resultado de uma política que foi, sim, chegada a cabo de maneira consciente e muito cínica, quer dizer, houve o objetivo de fazer morrer gente para dissuadir outros de tentar a travessia. E então nós vamos simplesmente aplicando os critérios jurídicos muito estrictos do Estatuto de Roma, que foi o texto que provocou a criação da Corte Penal Internacional em La Haya, vamos simplesmente buscar a responsabilidade criminal de dirigentes da União Europeia porque o que fizeram são crimes contra a humanidade, é simplesmente quando você provoca a morte voluntariamente, não de uma ou duas pessoas, mas de 14 mil pessoas, simplesmente por um objetivo político, para tentar satisfacer expulsões. Isso reconecta este tema com o que estava a dizer antes, quer dizer que temos a crise de 2008, temos nenhuma responsabilidade penal que foi procurada pelos políticos que provocaram essa crise, pelos banqueiros que provocaram essa crise, para o mundo econômico e financeiro. Temos uma situação em que a gente mais favorecida da nossa sociedade, mas das sociedades em geral no mundo, ficaram ainda mais favorecidos após a crise, quando a maioria das pessoas ficava muito mais pobres. Evidentemente, quando está numa situação assim, em que nem mediaticamente nem politicamente tem uma intermediação que permite dizer essas coisas, que permite mesmo procurar as responsabilidades, a gente fica com uma ferida muito forte, porque está a sofrer de uma violência que não tem uma, não é explicitada. Ninguém fala para defendê-los, ninguém diz que não são responsáveis dessa violência, que estão a sofrer, que tem que se procurar quem provocou essa violência, para fazer pagar, etc. Então, o resultado é que cria bocos emissários, como os refugiados, gente ainda mais fraca, e dizem, olha, são essas pessoas que estão a tentar tirar o pão de vocês. Então, é contra eles que devem trasladar a vossa rábia e a vossa frustração e essas feridas de quais estamos a falar. E esse é um jogo que os políticos gostam muito de jogar. Em permanência é algo que estamos a ver. A cada vez que há uma crise política, a melhor maneira de escapar da responsabilidade é dizer, olha, é a pessoa ao lado sua que é responsável, não sou eu. É a pessoa que é de cor preta, é o refugiado, é o... E então nós estamos simplesmente a mostrar a esses homens políticos que podem jogar esse jogo, mas se jogam esse jogo, a responsabilidade potencial é criminal. E a responsabilidade aqui tem a ver com decisões? Sim, porque são decisões que foram tomadas de maneira a satisfacer as pessoas que ficavam panicadas porque pensavam que a crise econômica era o resultado desses refugiados, simplesmente. Então, nós dizemos, olha, eleitoralmente não podemos fazer nada, sempre vão ganhar. Sempre vão ganhar a dizer que a culpa é da pessoa que é diferente, que a pessoa que está frágil está... Mas o que vamos fazer é que você talvez vai ganhar eleitoralmente, mas você talvez vai ficar em prisão por ter feito isso. Porque ao fazer isso, não somente acrescenta o nível de racismo e etc., mas simplesmente faz morrer pessoas. Como é que isso se prova? Então prova-se por uma investigação que fizemos durante mais de dois anos com o Merchat, são 250 páginas, que são o resultado de análises de todas as declarações públicas, mas também de todos os documentos produzidos pela União Europeia, pelos países como França, Alemanha, Itália, Espanha, em que se demonstra que havia consciência a todo momento que as políticas que se estavam a adoptar iam provocar essas consequências mortíferas. Até porque a Comissão Europeia, à dada altura, assumiu que tinha havido erros. Sim, e isso foi muito interessante. A resposta à nossa acusação, da parte da Comissão Europeia, imediatamente, três horas depois, tivemos respostas de todos os governos. O que é interessante, porque nós não somos ninguém, quer dizer, somos dois abogados, teoricamente podiam passar por... mas achamos que é tão evidente que temos razão, que ficam panicados pela situação. Então responderam e a Comissão Europeia admitiu erros. O que é muito interessante, porque se você matar a sua mulher ou o seu marido e ir à polícia e diz, olha, vai à polícia a dizer, olha, matei a minha mulher, o meu marido, mas, quer dizer, não tinha intenção de matar essa pessoa, foi porque a polícia não o deixa sair. A polícia põe em prisão e vai investigar para saber se havia intenção ou não. Então como é possível que temos dirigentes da União Europeia que admitem que foram partícipes na morte de mais de 14 mil pessoas, mas que dizem que não tinham a intenção de provocar a morte, que foi o errores que foram... e que ninguém está preso e ninguém está investigado. E então aí é algo muito forte para mim, em contraste, temos uma situação incrível em termos de mortalidade, simplesmente, de gravidade, e não há nenhuma reação judicial por agora, por então. Mas achamos que vai haver e que, provavelmente, nos anos que vêm, haverá pessoas que serão presas por ter adotado essa política criminal e os ecos que temos hoje em dia, a nossa comunicação foi debatida nos parlamentos espanhóis, ingleses, italianos, fomos invitados ao Bundestag em Alemanha e os ecos que recebemos é simplesmente que há tremor em Bruxelas, porque provadámos algo que esperavam que ia ficar simplesmente escondido. Juan, mas voltando ali um bocadinho atrás, há a questão dos bodes expiatórios e dos líderes que tentam proteger-se eleitoralmente, evitando tomar certas decisões ou tomando outras decisões que depois têm essas implicações na vida das pessoas que tentaram atravessar o Mediterrâneo. A verdade é que parece haver, de facto, uma ligação entre, por exemplo, o crescimento da extrema-direita, sobretudo no leste da Alemanha, que tem crescido muito apoiado nesse sentimento anti-imigração, contra as políticas sociais que o governo alemão aplicou aos requerentes de asilo. E, portanto, onde eu quero chegar é que essas consequências de atribuir culpas podem ser erradas ou desmontáveis ou falsas, mas são reais, em todo o caso. O crescimento da extrema-direita, por exemplo, é real, baseado nesse sentimento. Sim, porque é muito... Não custa nada. Se você não tiver princípios, se você ser alguém cínico, é a maneira mais fácil de chegar ao poder. É trabalhar o ressentimento da gente, nutrir-lo, de maneira a que, através dessa detestação, você aparece como uma pessoa que vai proteger logo os cidadãos da ameaça exterior que inventou. Então, a partir daí, nós estamos só a acrescentar o custo político de jogar com isso. Quer dizer que vais ficar eleito, mas talvez vais ficar em prisão. Podes jogar a isso, podes criar essa fantasia de... Em França chama-se o grand remplacement, o fato de as populações brancas, populações brancas europeias serem reemplaçadas pelas pessoas que vêm da África, num quadro que seria organizado por os grandes capitalistas, etc. Essa atroia tem uma grande audiência em França, por exemplo. Nós estamos a dizer que se querem jogar com isso, que se querem manipular a gente, podem, mas as consequências, que são terríveis em termos humanos, pagam-se um momento ou outro. Criamos essa instituição, que é a Corte Penal Internacional, para lutar contra as políticas que fazem da violência política a maneira de chegar ao poder. Nós estamos a falar, a ter esta conversa, também numa altura particular. Ainda há uma semana, exatamente uma semana, estávamos a assinalar os 30 anos da queda do Moro de Berlim e estávamos quase simultaneamente a ver as eleições em Espanha, onde justamente a extrema direita representada pelo Vox é agora a terceira força política, mais do que duplicando a votação em poucos meses, mais do que duplicou a votação e o número de eleitos no Parlamento. Espanha é também o teu país. Qual é que é a leitura, a tua leitura para o que se está a passar em Espanha? Bem, é simplesmente uma... De uma certa maneira, compreendo perfeitamente o que se está a passar, porque estamos frente a uns governos progressistas e umas forças progressistas que estão a comportar-se de maneira vergonhosa. O exemplo do Podemos e Pessoa é ter um acordo de governo 24 horas depois das eleições, quando não tinham... Há uns meses não foi possível. Não foi possível durante meses. E as condições eram as mesmas? É a demonstração que estão a jogar com a população. Estão mesmo a comportar-se de maneira completamente indigna e isso provoca uma grande frustração. E quando combina isso a ausência de resultados econômicos e políticos tangíveis para as populações, porque não são protegidas e sentem-se sem defensa, evidentemente é uma procura de... A gente vai procurar naturalmente uma força política que vai prometer proteção. Vai prometer uma forma de re-instituição, analisação, desculpa, e essa força política hoje em dia parece ser a extrema-direita e nós temos, se quisermos compreender o fenómeno e não somente ficar num julgamento moral frente a essas forças políticas que não traz nada, temos que compreender porque tem essa força hoje em dia. E aí eu acho que é muito facilmente compreensível. E a questão a partir daí é como propor uma alternativa que não passe por fazer dano aos mais frágeis, para que não passe por voltar a políticas conservadoras em termos de gênero, etc. E isso passa por simplesmente primeiro admitir erros e reconstruir alternativas que sejam muito mais cercanas às necessidades das populações, então provavelmente muito mais radicais em termos de programas econômicos e também discursivos frente às elites políticas e econômicas de nossos países. E um evento como o nosso hoje em dia, o evento do festival, a ideia é mesmo partilhar a experiência de pessoas que têm lutado nesses domínios e como conseguiram construir essa alternativa. Estamos frente a um perigo existencial muito importante e acho que é por isso que uma parte das populações vão à extrema-direita, temos umas sociedades que têm a impressão que estão a decair, que não têm futuro. Então temos essas forças que propõem umas, que fazem proposições retrógradas, nostálgicas e acho que é a maneira de prometer um futuro diferente, mas para isso tem que se trabalhar muito mais que hoje em dia também. Há essa história de, a esquerda tem sempre esse problema de dar a impressão que o suficiente é ter a razão desde um ponto de vista moral. E com o simples facto de ter razão moralmente, não há razão de não ganhar eleitoralmente, mas não é verdade. Tem que se trabalhar muito mais para propor... A ideia não é somente ficar num domínio moral, mas propor alternativas viáveis. Para ir ao jogo no debate. Exatamente. E aceitar o facto de que, sim, de que não é somente uma questão de bons sentimentos, que aí há pessoas que estão a sofrer no cotidiano de maneira extremadamente... e que não podem suportar o simples facto, sim, de ter razão. A ideia é mesmo que precisam de câmbio e câmbio rápido. E talvez, por exemplo, o projeto europeu. É um bom projeto moralmente, mas talvez que hoje em dia está a bloquear uns câmbios que são necessários em nossas sociedades e que não conseguimos levar a cabo, sim, neste sistema atual. E forças da extrema direita, como as que estamos a ver nascer, propõem alternativas simplistas, por exemplo, sair da União Europeia, mas que tem a... sim, dá uma força ao seu discurso porque dá a impressão que pode produzir soluções imediatas. Juan, tenho curiosidade para perceber como é que tu, na régua tradicional de que vai da esquerda à direita, onde é que tu te vês a ti próprio? Há quem te encostas à extrema esquerda. É lá que te vês também ou não usas essa régua? Não. É difícil para mim responder essa pergunta porque eu sempre estive implicado em lutas que se consideram da esquerda, mas também vejo muito bem os límites dessas lutas hoje em dia e vejo como há sociedades que foram destruídas por ter-se aberto, quer dizer, sim, há uma inocência na esquerda em relação ao liberalismo, no sentido amplio do término, que hoje em dia faz muito difícil para mim identificar-me puramente a esse calificativo. Eu vejo a força que têm sociedades como a espanhola ou a portuguesa na proteção que deram às suas tradições durante todo este tempo, quer dizer, estruturas familiares, por exemplo, que não foram modernizadas completamente como foram em países como França, fazem que essas sociedades tiveram uma resiliência muito forte em relação, por exemplo, à crise de 2008 e conseguiram, mesmo tendo consequências econômicas terríveis, conseguiram sobreviver. Mentre em França, por exemplo, há muita gente que morreu de ficar sozinha, porque a relação social em França é muito mais fraca, quer dizer, a ideia do núcleo familiar, mas também em geral, do núcleo social que se pode encontrar, por exemplo, no surdo de Espanha, onde eu nasci, onde tenho ainda, nas pequenas cidades espanhóis, em França não existe em surdo, foram completamente devastadas pela modernização dos últimos 30 anos, pela abertura econômica e a mundialização. Então eu vejo o valor de tradições que há vezes na esquerda... Se desprezam. Sim, demasiado facilmente. Sim. Então, não sei como responder. Há bocadinho falámos, falaste do jornalismo e das insuficiências do jornalismo, que quero muito falar, claro, da tua relação com a Wikileaks e com o Juliana Assange. O Juan Branco, nosso convidado na Razão de Ser de Hoje, é um dos advogados que tem trabalhado de perto com o Juliana Assange, o jornalista fundador da Wikileaks, que esteve até há poucos meses exilado na Embaixada do Equador em Londres e que agora está preso no Reino Unido, depois de ter sido detido pelas autoridades britânicas. O futuro do Juliana Assange é para ti uma incógnita? O que é que lhe pode acontecer? Teoricamente vai ser extravitado. Nós estamos a lutar contra uma evidência política através das armas do direito, porque os Estados Unidos querem o Juliana Assange em Estados Unidos para destruí-lo, simplesmente para um processo de vindicação pura. E quando os Estados Unidos querem alguma coisa, é muito difícil resistir a esse desejo. Então nós estamos a tentar opor toda a força que temos, do ponto de vista legal, mas sabendo que vai ser muito difícil sem o apoio da sociedade importante. E sim, tem razão quando conecto a minha crítica do jornalismo com o Juliana Assange e Wikileaks. Porque eu trabalhei com um homem que durante anos e anos foi descrito como um violador, sem o princípio de uma prova, simplesmente porque havia havido um fiscal sueco que tinha aberto uma investigação contra a intenção das pessoas que se suponhiam eram as víctimas. E essa palavra oficial foi suficiente numa situação de histéria mediática e evidentemente com um poder político enorme como os Estados Unidos a tentar alimentar essa histéria para provocar miles e miles de artículos durante seis anos sobre o caso, sem a nenhum momento um dos autores desses artículos ou emissões de rádio, de televisão, etc., fazer ele mesmo a investigação necessária para saber se era verdade ou não ou em que medida se podia saber se era verdade ou não. Era tudo uma repetição de uma palavra que inicialmente encontrava-se em um fiscal sueco que estava à procura de uma reeleição porque em Suécia há eleições, podendo participar ao processo político e tinha a tentar simplesmente mostrar-se favorável aos Estados Unidos e tentar encontrar o apoio deles. E eu vi uma pessoa, mas mais importante que uma pessoa, uma causa como o Wikileaks ficar quase destruída por esse processo de incapacidade mediática a distanciar-se da urgência e da aspiração a criar um barulho mediático que pode produzir atenção, pode produzir e produz evidentemente por consequência dinheiro, via a violência que se produzia. E a incapacidade, quando está em frente, está a pôr-se a um aparato de poder tão importante como os Estados Unidos, simplesmente fazer ouvir uma voz alternativa. Foi muito difícil para nós defendermos e os procedimentos em Suécia, afinal, caiu. Nunca foi acusado formalmente ou gera nações de nada, mas ainda ouvimos gente a perguntar-nos por essa questão, quando era evidente que evidentemente tudo isto tinha relação ao seu trabalho de revelação dos crimes de guerra e contra a humanidade que foram cometidos pelos Estados Unidos em Iraque e no Afeganistão. Então, a partir dessa violência imediata, mas também que teve mil eventos similares, quer dizer, que ele foi atacado. Eu vi esse homem de ser acusado de antissemitismo, de fascinação pela violência, nem me lembro. Quer dizer, cada seis meses havia uma... E a nenhum momento os jornalistas, a maioria dos jornalistas, mas a extrema maioria dos jornalistas, tomavam a distância suficiente para dizer-se, olha, estamos frente a alguém que está em posição de vulnerabilidade, que está a fazer uma coisa tão radical, que evidentemente está exposto a manipulações de todo tipo e a acusações de todo tipo, porque o único objetivo de pessoas como Estados Unidos é destruí-lo o mais rápido possível, porque estão mesmo a ameaçar o seu poder. Nós temos que fazer um trabalho de contenção da informação e não apanhar qualquer informação que sai não sei de onde e pronto, transmiti-lo ao mundo inteiro, porque o resultado foi que a gente começou a ficar escéptica frente a essa pessoa. Estavam a perguntar se era alguém de confiança quando se olhava só ao trabalho que tinha feito, era perfeitamente verificado e não havia nenhuma dúvida sobre a sua honestidade. Então essa violência, sim, do interior, foi extremadamente difícil de suportar e levou-me a tentar uma reflexão sobre o funcionamento do sistema mediático hoje em dia e das suas insuficiências. Como é que tu te aproximas, como é que chegas ao Juliana Assange e à Wikileaks e fazes parte desse grupo de advogados que está a trabalhar de perto com ele? Eu tinha lutado muito jovem contra um dispositivo de proteção de direito do autor que se chamava Adopi em França e que tinha por objetivo cortar a conexão à internet a mais ou menos 100 a 200 mil pessoas cada ano por utilizarem software de peer-to-peer, de partilha de músicas e de vídeos e de filmes, etc. Pirataria em geral. Pirataria. E eles então queriam cortar a conexão à internet de qualquer pessoa que fora apanhada, partilhando essas informações. Então eu era muito jovem e tínhamos começado a concebir uma alternativa legal que chamava Adição Global, que era fazer pagar a cada cidadão que estava conectado à internet uma taça sublimatária de 1 a 5 euros e com isso financiar a criação cultural e ao mesmo tempo despenalizar a partilha de objetos culturais. Porque consideramos que, na óptica da melhor ação da sociedade em geral, é importante proteger os artistas e os criadores, mas é importante também favorecer a partilha de... E nós consideramos que o peer-to-peer era a melhor maneira de permitir a gente que não tinha acesso necessariamente à escola, que não tinha necessariamente às universidades, quer dizer, à educação artística, de aceder a bibliotecas e catálogos enormes de criações que, se não, são mais difíceis de encontrar. E o mundo das pessoas que defendem as libertades na internet é um mundo muito pequenino. Então eu encontrei-me com uma pessoa, com um momento mesmo que o Edward Snowden precisava ajuda, estava a fazer o doutorado em Direito Internacional, estava a ir para a Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e que era o Juliana Sons que estava a organizar a defesa do Edward Snowden. Então tínhamos que ir a ver a Juliana Sons para trabalhar com o Snowden, fui lá na Embaixada da Equador, em Londres, e falámos umas horas e ao final ele me diz, olha, o Snowden tem um país inteiro, eu tenho 20 metros quadrados, então talvez precisava mais trabalhar contigo que ele, se quiseres ficas no meu equipo e comecei a trabalhar com ele, era em 2014. E o que é interessante e divertido é que a C.I.L., a Universidade de Yale, que é tipo a concorrente histórica da Harvard em Estados Unidos, é considerada como o templo da C.I.A. E é aí que se reclutam os agentes secretos dos Estados Unidos. Então eu comecei a trabalhar com o Wikileaks no meio do sistema de seguridade americano e por acaso não nos apanhamos, não nos apanharam nesse momento. Nós também temos em Portugal o nosso whistleblower do momento, o Rui Pinto, o hacker, o pirata informático que está em prisão preventiva há vários meses, por revelar casas de corrupção no futebol. Já não vamos ter muito tempo de falar disto, até porque ainda queria ir a outros aspectos do teu percurso, mas só para perceber, imagino qual é a tua posição em relação ao caso do Rui Pinto, mas o que eu queria perceber é o que é que se passa aqui, as leis são injustas e é preciso mudá-las ou é o nosso entendimento dela? A lei e a voluntade política é uma vergonha ao Rui Pinto estar em prisão, quer dizer que essa pessoa só revelou elementos que são verdadeiros sobre um dos mundos mais corruptos que existem, que é o mundo do futebol, ajudou os cidadãos a compreender melhor como funcionava, qual era a realidade desse espaço. Posso compreender que uma ação civil podia-se tentar contra ela, mas pôr em prisão essa pessoa e fazer uma ação criminal contra ela é uma vergonha para o sistema judicial português, para a gente que voltou-se a cômplice desse, e evidentemente também dos responsáveis políticos que atrás disso não fazem nada para liberar essa pessoa e as condições de detenção dessa pessoa são particularmente vergonhosas. Dizeram-me que retiraram o diário que tinha escrito em prisão para tentar utilizá-lo para incluir nos procedimentos contra ele. Isso é o próprio de um estado totalitário. Não deixar um espaço íntimo a alguém que já está em prisão a isolado, francamente, fico mesmo avergonçado pelas pessoas que fizeram isso. Luan, sabemos que tens coisas contra Macron, tens um livro com esse título, achas que Macron tem alguma coisa contra ti? Tentaram pôr-me em prisão, por acaso. A porta-voz do governo, o Roi Berger, denunciou-me à Fiscalia da República Francesa por ter, em francês, a frase era armé-les-esprit, onde tem armado os espíritos. Suponho que a tradução não suportaram, evidentemente. Porque eu tive nas instituições que ajudaram essa pessoa. Eu estive muito perto dos oligarcas que ajudaram a financiar a sua campanha, que propulsaram o Emmanuel Macron através do seu controle do espaço mediático. Tem de celebrar que, em França, 90% da prensa escrita e 45% das rádios e televisões, em términos de audiência, pertencem a nove pessoas. E essas nove pessoas são gente que trabalham juntas, que são muito cercanas umas outras, e que adotaram o Emmanuel Macron como tentaram adotar. Então é muito violente para eles ver alguém que viu tão perto esse sistema do sistema, sair brutalmente e denunciar todas as compromissões, a maneira em que funciona esse sistema do interior, simplesmente. E a isso acrescenta-se a umas coisas mais estúpidas e futismas, como o fato de eu ter conseguido entrar na universidade em que ele tentou três vezes entrar sem conseguir. E em França são elementos muito determinantes, quer dizer, porque é sobre esses elementos que se construem a legitimidade para participar do espaço público ou não. E o Emmanuel Macron conseguiu justificar a sua penetração do espaço mediático e político francês, que foi muito rápido, em seis meses, pronto, ela não era ninguém e pronto, ficou ministro e logo presidente, com o fato de ter sido formado nessas grandes écoles, essas grandes universidades francesas. E então eu chegar com um currículo ainda mais potente com o seu a esse nível e dizer que ele não é inteligente, não é brilhante e tentar explicar como funcionou essa coisa e que não tinha nada a ver com o seu talento inato, mas ao contrário com o fato de uma manipulação bastante incrível, evidentemente faz violência para eles, mas por agora... Está tudo bem. Juan, quem nos esteve a seguir até agora nesta conversa e ouviu tudo isto, o que tens estado a falar, o teu percurso nestes últimos anos ficou, de certeza, com curiosidade para saber mais da tua história, de onde é que vens, como é que constróis neste tempo um percurso tão singular, pelo menos. Tu nasceste em Espanha? Sim. Em Málaga? Em Anteluzia, sim. Ok. O teu pai é o produtor de cinema, o Paulo Branco, que dirige o Festival de Cinema Lisbon & Sintra Film Festival, do que começámos por falar por causa do simpósio que organizaste para o festival. Tu nasceste em Málaga e depois, o que é que te acontece? Viveste lá quanto tempo? Quando é que vais para a França? Os meus pais conheceram-se em Paris. A tua mãe é espanhola? Minha mãe é espanhola, os dois tinham fugido das ditaduras Salazar e Franco. O meu pai tinha passado pelo Londres e tinha começado a trabalhar no cinema em Paris e a minha mãe era psicanalista e conheceram-se, acho, numa projeção de um filme que tinha produzido o Paulo, que era um filme de oito horas e a minha mãe tinha... Deu tempo para se conhecerem. A minha mãe tentou sair a cabo de quatro horas e o meu pai estava fora e interceptou. E não, então, eu cresci principalmente em França, assim, quer dizer, com a família em Portugal, a metade, e a família em Espanha, famílias que são famílias normais, quer dizer, relativamente modestas, não há nada excepcional, mas os meus pais construíram um percurso muito singular em Paris e fez que tive o contacto das duas realidades ao mesmo tempo, uma realidade muito elitista e muito excêntrica em Paris e logo volta à normalidade completa quando eu vinha para Portugal ou para Espanha para voltar com a minha família. E acho que essa conexão e o fato de não... quer dizer, de viver como estrangeiro em França, a minha língua materna é o espanhol, na família falávamos espanhol e não havia relação à França outra que não seja fantasmática. Evidentemente, os meus pais foram para a França com a fantasmagoria da liberdade, da grandeza cultural que representava a França na época. Então, isso voltou-me muito exigente frente à França, simplesmente. Há uma exigência muito forte frente ao sistema político, cultural francês, por isso, por a fantasia, ou a fantasmagoria que herdei, simplesmente. E nada, acho que foi a razão principal por que construí esse percurso. És mais espanhol do que francês? Não, acho que não. Acho que estruturalmente sou francês, mas as raízes estão entre Espanha e Portugal. Então, é uma mistura um pouco estranha, não sabia muito como explicar-lhe. Não há respostas fáceis para dar. Não. Tu há bocadinho disseste que a tua realidade familiar era muito normal quando vinhas cá, mas a tua pessoal, e usaste a palavra excepcional, a tua foi, de facto, excepcional, crescer num ambiente que deve ter sido muito estimulante, rodeado de gente ou com acesso a pessoas que a maioria das pessoas só conhece de longe, dos filmes, dos livros. De universos que nunca estão ao nosso alcance. Como é que foi para ti essa exposição? Como é que foi crescer nesse meio? O que é que viste? Com quem é que aprendeste? Antes de tudo, é uma grande exigência. Provoca uma grande exigência porque não se pode falar para dizer nada. Quer dizer, quando está à frente a gente que são prêmios nobres, que são grandes artistas, grandes criadores, grandes pensadores, tem que se ter consciência muito rápido de que esses seus percursos são gente que construiu à base de esforço e de uma grande exigência eles mesmos. E então, se quiser poder interactuar com eles, tem que se trabalhar muito. E logo também é simplesmente, acho, na família um sentimento de modestia muito grande frente a essa gente. de nós só ser, pois, por, quer dizer, o meu pai vem de um montijo, a minha mãe vem de uma aldeia espanhola andaluza, em que não havia água corrente quando nasceu, quando era... Então, quer dizer, não ficámos nunca fascinados por essas pessoas. Eu acho que a base é ter o respeito igual para a pessoa que não teve a oportunidade de fazer coisas que gostava de ter feito e que teve a sorte de ter um percurso que vai se considerar excepcional depois. Sim, e a ideia de merecer tudo o que se fazia, isso era muito importante, merecer o privilégio que eu tinha de ter acesso a esses mundos, não transformar-me num fio de qualquer pessoa. E por isso, por exemplo, nunca entrei no cinema, por medo a ter um privilégio que não tinha direito de... ao qual não tinha direito de aceder. E o importante para mim era construir uma legitimidade própria antes de voltar a colaborar de uma forma ou de outra com esses espaços. Gostarias de ter ido pelo cinema, se não fosse esse facto? Talvez, talvez seja o futuro, não sei, mas... Mas, quer dizer, eu vi muita gente aproveitar da filiação, da posição social que eu tinha herdado naturalmente para simplesmente instalar-se e não fazer nada excepcional. E vi muita gente frustrada não ter acesso a esses espaços quando tinha capacidade perfeitamente por fazer, porque não tinham os bons origens, não tinham as facilidades que tinham gente mais favorecida que elas e eu não suportava a ideia de estar numa posição que retirava a outra possibilidade de fazer algo. Então, ao menos estar muito seguro de que mereço, de uma forma ou de outra, ter acesso a isso, não entro. O que é que te motiva a fazer, a última coisa que te quero perguntar, o que é que te motiva a fazer o que tu fazes? Porque isto a que tu te dedicas, estas causas, as várias de que falámos, são mais do que uma opção profissional, que a pessoa vai escolhendo casualmente. Parece que tem que haver uma força ou uma vontade que vai mais além disso, de um percurso profissional que se vai construindo, como advogado, no teu caso. O que é que te motiva a fazer o que tu fazes e a fazer as escolhas que tens feito? Acho que simplesmente o fato de ter, acho de verdade que eu, sim, tenho herdado esse movimento do percurso familiar, simplesmente. Ter essa confrontação de perspectivas muito original, acho, e que deu-me uma sorte incrível. Eu sei que os espaços aos quais tive acesso foram fruto de muitos sacrifícios, e de maneira geral, de gente que sacrificou muito para construir-se os espaços, e de maneira geral, os sistemas políticos em quais hoje em dia estamos, são fruto de sacrifícios imensos, de gente que bateu-se pela liberdade, pelos direitos sociais, e a única gente que eu admiro o respeito, são a gente que, de um momento ou outro, sacrificou uma parte do seu conforto para tentar lutar para algo que ficaria para outros mais tarde. E acho que é a única maneira, quando alguém vem do espaço social como o meu, de viver de maneira digna e simplesmente acordo com a sua ética. e nunca chega a ser a uma perfeição ética qualquer, mas tentar aproximar-se disso e tentar simplesmente construir espaços para outras pessoas viverem melhor amanhã e ter a sorte de fazer o que eles quiseram e criar beleza no mundo, acho que é o mais importante. Parece-me um ótimo objetivo. Tu tens 30 anos, daqui a 10 ou 15, onde é que gostarias de te ver? Tens alguma ambição? Não, não faço ideia, eu penso muito, devia ter morto há 3 anos, então não sei o que vem, já... O ideal é sempre fazer menos... Menos planos possíveis? Não, não, é criar menos violência possível no mundo, é viver de maneira... Acho que agora a minha prioridade é porque estou a chegar a uma posição de poder, quiser ou não quiser, o que estou a fazer está a dar-me um poder e o risco agora é que isso transforma-se em uma força destrutiva e isso é muito difícil de controlar e então tentar fazer que não... que os meus defeitos não produzcam efeitos negativos no mundo, acho que é mais... sim, é a prioridade. Juan, muito obrigada por teres vindo até a Antena 3. Juan Branco foi o convidado da Razão de Ser deste sábado. O pontapé de saída para esta conversa foi o Simplásio Internacional Resistências, de que o Juan Branco é curador e que acontece ainda até amanhã, hoje e amanhã, no âmbito do Festival de Cinema do Leifest, Lisbon & Sintra Film Festival. O Festival de Cinema continua depois pela semana fora. A Razão de Ser já está disponível em podcast, podem sempre voltar a ouvir e também no RTP Play. Já a seguir, ficam com o Coyote do Pedro Costa. Boa tarde e bom fim de semana. Razão de Ser Com Mariana Oliveira